Fala guys, bem-vindos a mais um vlog, estamos aqui hoje em Foz, na minha cidade E é o seguinte, uma coisa que eu faço um pouco pra vocês é mostrar Foz Então hoje eu estou nas Cataraças do Iguaçu junto com o Lucas, que está aparecendo em alguns vlogs Mais uma vez, já é o terceiro já Já é o terceiro, a gente foi no estúdio de tiro, foi top? Foi top, fizemos um react com você de GTA É, fizemos um react de GTA e agora estamos na Cataraças do Iguaçu Meu cabelo vai ficar, ó, nossa, vai ficar bem bagunçado, vou ficar feio nesse vlog Porque não tem como você ficar bonita, gente Não, é difícil você ficar feio, irmão É, a gente foi dormir, a gente foi dormir 3h50 da manhã e acordou às 8h, não tem como ficar bonito É o terceiro dia seguido Não tem como ficar bonito dormindo pouco É, trabalho, trabalho Não, porque a gente passeia e a noite tem que trabalhar É, trabalho com curtição É isso aí Bom, vamos mostrar? Bora Olha ali, galera, Cataratas É uma emoção vir aqui, mas depois da vigésima vez que eu vim, já começa a perder um pouco a graça A gente tá a minha primeira, a minha é a primeira, então tem um pouquinho... Você sente a emoção? Cara, é lindo, mas não tem como negar que é lindo Só que tá vazio, galera Foz, ultimamente, tanto o rio Paraná e etc Eles estão todos muito vazios, né? Não tá... Tá seco, não tá com água, cara Você olha ali as cataratas, tá faltando água, velho Mas ainda assim tem muita água Vou mostrar ali, por exemplo Vocês conseguem ver uma coisa que não é normal ter aqui em Foz Que são as pedras Olha ali, tenta dar um zoom lá, Edição Olha aqui lá, velho Olha como é que tá seco, cara Tem que ver se vai conseguir fazer um macuco, né, mano? Porque... Ah, tem um lá embaixo, cara Ah, tem, tem macuco Tá rolando macuco Mas olha só, mano Geralmente vai até aquelas pedras lá em cima Chega naquele verde Tá muito vazio Mas é uma vista linda, pessoal Que lugar sensacional Aí, Lucas Topa dar um mergulho lá, mano? Não, se puder Eu vou com certeza Vai, você morre ali na correnteza Sobrevivi não, cara Olha lá o macuco Olha o macuco que passou lá embaixo O barquinho Eles passam tudo por aqui Vai até as cachoeiras lá do outro lado Mas outras cachoeiras Tem outras cachoeiras pra lá É, é Olha o tamanho dessas cascatas, cara Se fosse pra voltar com outra correnteza também Porque é muito forte Sim, é forte pra caramba, mano O motorzinho dos barcos é brabo Tá, maluco? Vamos lá pra garganta del diabo Que eles chamam, né? É isso É, é o nome, galera Fazer o quê? Pra lá tem muito mais Tem muito mais Aqui é só o começo, cara É bonito É bonito demais A gente vai no Parque das Aves também, cara Vamos pegar uns tucano lá Bom, ontem a gente fez um vídeo de tiro Hoje a gente tá fazendo um vídeo de natureza Sustentabilidade Parque ecológico Cuidar das cataratas É isso É isso Ó quem tá ali, pessoal Ó o Pati Que bichinho bonito, mano Só não faz carinho, não alimenta Porque ele te avança Eles são um bicho complicado Mas é lindo, velho Olha Oi, Pati Tudo bem? Tem muito com a Tila Onde é que eu moro, guys É direto, passa perto de casa Perto da rua Coisa do tipo, sabe? Olha só que bonito aqui Pessoal, uma coisa que eu falo aí É sempre dar uma atenção lá no meu Instagram Arroba Scorpe Oficial Porque eu faço esses passeios direto E eu não posto muito aqui no Insta, sabe? É, aqui no YouTube Porque geralmente eu não levo minha câmera e tudo mais Então, guys Arroba Scorpe Oficial Segue lá Eu posto stories literalmente todo dia Sobre minha vida Os passeios que eu tô fazendo, etc Agora é o momento academia Muitas escadas Vai morar também Segue lá Arroba Lucas Continentino Ah, meu Deus Você vai vender pra galera também? Um patrocínio? Não, não Isso é só pra vocês Ó, só pra gente melhorar o conteúdo, né? Poder comprar câmera, microfone Tá lindo, né? Tá lindo, tá lindo Tá legal As parcerias são boas É O Lucas aqui faz parceria pra mim Com as marcas E a gente consegue investir no canal Investir em câmera, microfone, PC Isso é importantíssimo Pra melhorar a qualidade Cara, eu acho que eu tô muito gordo, velho Que isso, cara? Tá nada Você cansou? Tá nada, irmão Tô zero Eu cansei dessa subida aqui, velho Ali tá bonito, hein, velho Olha só Olha, galera Você é doido, doido Você é doido, doido A gente vai lá no meio, cara Vamos lá, de macuco? Não Mas não lembro agora Mas eu sei que a gente vai lá no meio da passarela Vamos lá na passarela logo A gente vai na passarela do pica-pau Coloca o meme aí na tela, Edição Já viu a passarela do pica-pau? Eu já Que eles descem no barril lá e tal Comenta aí Vocês já viram a passarela do capital? Do pica-pau? Eles vão comentar que sim Porque a Edição colocou agora É, né? Galera, tá na chuva É pra se molhar Então agora ali Vamos lá pro meio Porque lá que vai vir muita água Geralmente se molha bastante lá Não sei como é que vai ser hoje Sobe a máscara aí Que vai entrar na aglomeração É Tá subindo aqui, ó Com essa máscara cai demais, velho Momento épico, pessoal Ó Viu no lugar da hora Como é lindo aqui Você é doido, doido Nossa, que chora Bom, cara Eu já vim aqui várias vezes Mas toda vez que eu vim Não tem compacto, não é bonito Não, é doido No lugar Sabia que aqui, ó É uma das sete maravilhas do mundo? Sei Do lado da minha casa Galera, uma das sete maravilhas do mundo Apenas sete no mundo Maravilhas Naturais Está do lado da minha casa A 15 minutos Da onde eu moro Isso aqui é fenomenal, velho Olha só Tava calor, agora já bate já um Só que isso Isso que tá Tá vazio ainda, cara Isso aqui é bem mais cheio Ó, tem vezes que transborda a passarela, cara Eu vou parecer um cachorro molhado aqui, pessoal Tá vindo muito vento e muita água Tô me molhando todo Mas é isso que a gente quer fazer Vamos pro lugar que se molha mais ainda Que lá na frente Não sei se dá pra ver Dá um zoom à edição Olha quanto pássaro tem ali Que zoideira Isso aqui eu nunca tinha visto, velho Liberdade, né? É Porque o ponto pássaro Eu acho que parei isso aí também Se fosse um pássaro Você ia estar com algum pró no meio dos pássaros E aí, guys? E aí, guys? Vlogzinho voando as cessaraças Pra quem tem medo de altura Esse é o momento Nossa Que doideira, velho Olha o arco-íris Que lindo O arco-íris tá maravilhoso Galera, eu não sou de falar muito disso Mas, sério Umas coisas dessas parecem desenhadas, sabe? Eu acho que é coisa de Deus mesmo Parece que Deus pega um lápis E desenha um lugar desse maravilhoso, sabe? Pro pessoal esquecer um pouco dos problemas Que sempre houve na vida humana E poder se libertar Em lugares mágicos como esse Você vem aqui E você sente uma paz Uma energia diferente Isso sim é obra divina Ali tem muita moedinha Que o pessoal joga Pra fazer pedido e etc, né? Bom, pessoal Moedinha Já fizemos nosso pedido Pronta? Pronto Vamos lá? 1, 2, 3, 1 Saiu em algum lugar Mas ele caiu ali, ó Eu não sei que o joguinho caiu Roubei aqui a GoPro Pra mostrar aqui, ó O que ele fica fazendo, ó Vai lá e tira as suas fotos Vai lá É um blogueiro nato, né? É um blogueiro nato Comenta aí, o que é mais bonito? As cataratas ou o escorpio? Eu acho que sou eu Para de jogar o tomo Eu acho que o mais bonito sou eu, né? Vou tirar uma foto aqui Pra tirar um print depois O que tu achou aí, velho? Encontrei amiguinha aqui no caminho Fez uma amiga nova? A gente vai subir pela trilha Porque tava muita aglomeração lá embaixo e tal E a gente quer ficar mais tranquilo Lá embaixo, cara, tem uma filha enorme Pra entrar no elevador Então vamos pela trilha Bom, pessoal Estamos no passeio agora Do Macuco Safari Valeu aí, pessoal do Macuco Por ter cedido aí A gente passeio show de bola Vamos dar uma amostrada pra vocês Já vi nesse passeio várias vezes Gosto pra caramba Agora eu vou levar esse cara aqui Tá mascando um chicletão Macuco, ele começa com a gente Indo no trenzinho Depois do trenzinho A gente vai até um barco Que vai nos levar lá Para as cataratas E se molhar e etc O Lucas não quis tirar o relógio Esse relógio eu dei pra ele Eu falei Rapaz, você vai perder o relógio Lá embaixo vai ter um bondinho Que vai levar a gente lá pra baixo E vai ficar lá Tem um armarinho pra gente guardar Tem também um armário Tem um armário Tem um lugar pra tomar água e tal É top, velho Esse lugar aqui é muito top Eu gosto pra caramba Bom pessoal Estamos aqui agora Fazendo a trilhazinha Até o Macuco Aqui inclusive perto Tem uma parte com rapel Eu não sei se está aberto agora Por conta da pandemia A última vez que eu tinha vindo aqui Não era aberto Mas eu sou uma pessoa que não parece Por conta dos games A gente é dos games Mas eu sou uma pessoa que eu curto muito A natureza Eu gosto da natureza Dos bichos O passeio é gostoso É massa se desligar um pouco O salto que eu havia comentado Ia ser feito ali Pelo visto É um mês que vem e está de volta Cara Talvez um mês que vem e está de volta Quem sabe eu venho aqui Fazer essa brincadeira São 20 metros abaixo Parece que não Mas 20 metros é bastante Olha só Imagina descer ali Que da hora Olha só essa parada Que legal Uma descidazinha de pedra Aqui se você não ficar atento Você vai rolando Mas só cuidar O pessoal cuida bem aqui Para não deixar resíduos Porque as pedras Elas podem ficar deslizantes E aqui dá para ver Que está tudo bem Cuidado para isso daí Não acontecer Eu quero ver Quando vai ser a parte Que vai se molhar Vai ser muito da hora Eu fiz uma vez Esse macuco O cara colocou a gente Lá na cachoeira Tem as duas formas A radical E a tranquila Eu gosto da radical Eu peço pelo radical Vai de cada um aí Bom pessoal Até onde eu lembro Até onde eu sei Se não me engano 90% de certeza Que é um cipó de água Ele é bem interessante Você corta ele E ele sai água mineral Água mais gostosa Do que da própria torneira Sabe? É uma delícia Só que você tem que ficar atento Você tem que cortar Se for para tomar água Você tem que cortar ele No mais em cima possível Porque na hora que você corta a água A água sobe E daí você já perde Então se você cortar ele na pontinha Você vai ter quase nada de água Bem interessante né Uma forma de você não morrer de sede Bom pessoal Tamo aqui agora No bondezinho Que a gente vai descer até lá embaixo E pegar os barquinhos A primeira vez que vim nesse bonde Eu fiquei um pouco com medo Mas é tranquilo Vamos sentar Para o cara poder dar o estar de boa Preparado? Você faz esse camisa Claro Vamos pra luzão Rio de Janeiro né cara Esse cara não pode me assinar Rio de Janeiro Como eu disse Sempre calor né Olha só que da hora Rapaziada Dá um zoom ali Tem um jacarezinho Ali no meio daquelas plantas Tá vendo? Bom pessoal Tamo aqui no Macuco Então Barcozinho Com dois motores atrás 250 HP cada um Bichinho é forte Mas tem que ser forte Pra subir correnteza Né Lucão? Preparado mano? A gente tá bem na frente Cara Muito Muito A gente peru O nosso parceiro Vai com adrenalina ali Ó Estamos bonito aqui Eu acho que mais bonito Sou eu né Você é doido Doido Vamos ver Hoje é prova viva da GoPro Começou Modo sinistro Ativado Olha o riozão O rio tá baixo Esperamos não pegar Nenhuma pedra Ô motorista Pode correr Uhul Aqui não tem sítio de segurança Não né Scott? É Aqui é O nosso sítio é isso aqui Ó Cometão Na moral Imagina ter uma lanchazinha E tal Pra você ficar assim Curtindo Com o pezinho na água Ia ser da hora Vai chegar Vai chegar nosso momento Quem sabe um dia A gente faz um encontro De inscritos na minha lancha Se vocês gostaram da ideia Deixe seu like Mas vai ser daqui a muitos anos Pessoal Se Deus quiser um dia Mas pô Tem que ser uma lancha grande Mas daí lascou Mas ia ser da hora Pessoal Olha como é que o Paranazão aqui Aliás O Iguaçu Tá baixo Esse rio aqui Ele era pra pegar Até ali em cima Olha ali Tem as marcas da água Era pra pegar até ali em cima E olha onde a gente tava Mais ou menos Tá muito baixo O rio pessoal Tá maluco Baixíssimo Baixíssimo Cara Ó pessoal A correnteza vindo Olhando assim Você não dá nada Pra uma correnteza Mas cara Isso é muita coisa É muito forte Você não consegue nadar Aqui mas nem que a pau Queria ver umas manobrinhas Aqui Olha ali Olha ali as ondas Eita Aí sim né Lucas Olha as cataratas na frente Eita Caraca Olha isso aqui Seio de barco As cataratas Super tranquilo Façam Recomendo Tipo assim Se a gente quer ir no barco Já era Isso não que a gente tá querendo Olha Olha Vou segurar a corda aqui É Também não pode perder não A gente tem muito trabalho Pra fazer aí Eu vou trabalhar bastante aí Agora Agora Eita Capela Oh Oh Estamos dando grau Caraca Que sinistro Que sinistro Essa coiteta Já era Já era Beleza pessoal Paramos pra tirar foto Olha só que legal Pessoal Que maravilha velho Como é lindo o nosso planeta Como é linda a minha cidade Ó o parceiro Ele tá com capinha A gente tá sem A gente tá preparado De roupa preparada lá É Ele vai filmar agora A gente entrando embaixo Da cachoeira É A gente tá preparado Vamos ver se consegue pegar O take daquela câmera também Pessoal Olha só Ali que a gente vai entrar A gente vai entrar ali embaixo Eu tô falando sério Olha que lindo ali pessoal Que lugar da hora pra ir Vai Vai se molhar toda agora Todinho Eu vi de vergonha carro Você tá de jeans Tô de jeans Agora começa Nossa senhora Que frio Que frio Mais uma Tem mais ainda Nossa senhora Tô a tecla Muito da hora pessoal Vamos Esse foi legal cara Foi muito da hora pessoal O passeio Sensacional Eu vou ficar sem volta Muita certeza Nossa Acabou De novo De novo De novo Pague Cara tá bom Os francês Ele fala francês Ok É um youtuber Desílio Plus de 5 milhões 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 Cê vai ter que traduzir Esse vídeo Depois aqui Colocar a legenda Não Bota pro editor Ah tá Ele vai dar o jeito Ok É verdade Ele fala francês É verdade Filha da mãe Fala francês Mesmo Ok Pera Au revoir Cara Você tá ligado Eu gostei de ver Que você fez Isso tá sério Porque se ele estivesse Falando mal de alguém E francês Achando que ninguém entende Agora eles sabem Que você sabe Porque é poligota A Tania tava falando Em inglês Com o outro Espanhol Com o outro Espanhol Com o outro cara E agora francês Cara Tá descobrindo Com esse maluco Que eu nem sabia Bom pessoal Terminamos o passeio Aqui Nas cataratas Por hoje é só Macuco Safari Curtiu né Hoje foi demais hein Bom pessoal É o seguinte Agora Vamos para o Parque Das Aves Bora lá então Show de bola 3, 2, 1 E vem Pessoal É o seguinte Tô destruído Hoje o dia foi cansativo Já está a noite Fui agora No Paraguai Comprar mais Coisinha aqui ó Mais roupa Inclusive essa camiseta Que eu tô usando aqui É uma delas Essa aqui Já era minha Comprei o tênis Pra eu fazer academia Show de bola Uma mochila gigante E uma escova de dente Foleatória aqui O que que acontece pessoal Parque das Aves Estava fechado Não deu pra mostrar O Parque das Aves De qualquer forma O vlog já foi muito legal Eu espero que vocês tenham curtido Esse aqui foi o dia do Scorpio aí Então é isso Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Um beijo Falou Até o próximo vlog Tchau 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 Tchau